E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski. Por primeiro, deixa eu falar dessa voz aqui, gente. Me desculpa estar com essa voz. Eu tô doente. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe de tudo. Eu sempre tô fazendo stories, lives com vocês. Ontem eu fiz uma live com essa voz e tô tipo assim, gente. Foi complicado, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô um pouco doente. Vou uma caixinha pra mim, que cara, seria muito sacanagem se eu não abrisse com vocês. Porque o que tem dentro dessa caixa não é meu, é nosso, é de vocês. Então, gente, olha isso. Acabou de chegar essa caixinha pra mim. E gente, seguinte. O que tem nessa caixa aqui é uma coisa que eu nunca na minha vida toda imaginei receber. Quando eu fiz o canal, há três anos atrás, e alguém chegasse pra mim e falasse Jennifer, um dia você vai receber essa caixa aqui, eu nunca ia acreditar. Nunca, nunca, nunca na minha vida ia acreditar. Porque quando eu fiz o canal foi tão... sabe? Foi tão tipo... sei lá, gente. Eu não sei nem explicar. Sei lá, é estranho você pensar que uma coisa às vezes tão simples que você faz há três anos atrás pode mudar completamente sua vida, sabe? O que tem nessa caixa aqui é uma coisa que eu nunca imaginei ganhar. Eu tô com vontade de ficar abraçando essa caixa o dia inteiro. Mas, sem mais enrolação, vamos abrir. Vou abrir com vocês. E daí depois eu faço alguns agradecimentos. Depois eu converso um pouquinho mais com vocês. Mas, por enquanto, vamos abrir que eu tô morrendo de ansiedade. Eu quero abrir com vocês. Então, bora lá. Gente, olha isso! Cara, ela é linda! Ela é muito linda. E aqui tá escrito o nome. Tá escrito parabéns por ultrapassar um milhão de inscritos. Gente, tá aqui a placa de um milhão. Cara, eu quero ficar abraçando ela o dia inteiro. Ela é linda. E olha, aqui daí veio a cartinha. Só que eu não vou ler ela pra vocês porque ela tá toda em inglês. E eu não quero que esse vídeo fique muito maçante. Então, eu só queria fazer alguns agradecimentos. Eu sei que provavelmente nessa parte dos agradecimentos Muitas pessoas também vão pular lá pro final do vídeo. Mas, vocês fazem parte disso, gente. Vocês fazem parte desse sonho. Então, realmente significaria muito pra mim se vocês escutassem. Em relação à área profissional, Eu sempre nunca fui muito esperançosa, sabe? Tipo, eu sempre escutei a minha vida toda. As pessoas falando Ah, é difícil trabalhar com o que gosta. É difícil achar pessoas que estão satisfeitas com o trabalho. Normalmente as pessoas trabalham com coisas que não gostam. Eu sempre fiquei, tipo, muito com isso na minha cabeça, sabe? Então, eu sempre pensei que independente do que eu fizesse, Eu nunca seria 100% feliz. Quando as pessoas, elas me perguntam O porquê que eu fiz o meu canal? Normalmente as pessoas perguntam bem animadas Do Brunski, porquê que você fez o seu canal? Há três anos atrás. E a resposta, eu não gosto muito de responder essa pergunta Porque a resposta, ela não é muito boa. Ela não é muito feliz. Eu fiz o meu canal porque eu era muito sozinha. Eu era muito solitária. Eu não tinha amigos. Eu não tinha ninguém pra conversar. Então, sempre quando as pessoas falam No Brunski, porquê que você fez o seu canal? Eu sempre falo Ah, então. Era porque eu era muito solitária, muito sozinha três anos atrás. Eu precisava de alguém pra conversar. Eu precisava sentir que de alguma forma eu tava sendo ouvida. Então, foi por isso que eu fiz o meu canal. E as pessoas ficam, tipo, Ah, tá. Ah, entendi. E eu me lembro que na época que eu fiz o meu canal, eu namorava. E daí, o meu namorado na época, ele me perguntou, Jennifer, tipo, eu nunca me esqueci disso. Ele me perguntou, Jennifer, você acha que muitas pessoas vão te acompanhar? E eu falei pra ele, se 50 pessoas me assistirem, se 50 pessoas me acompanharem, se 50 pessoas se tornarem minhas amigas, Cara, tudo isso já vai ter valido a pena. Tudo isso. Então, assim, imagina voltar a três anos atrás e falar pra essa mesma Jennifer que um dia ela teria um milhão de inscritos. Ela nunca ia acreditar. Nunca. Gente, eu vibrei com 100 inscritos, com 500 inscritos, com mil inscritos, mas eu nunca na minha vida achei que chegaria um milhão. Hoje eu vejo que trabalhar com o que você gosta, com o que você se sente bem, com o que você se identifica, é possível sim. Hoje, assim, confesso que às vezes dá preguiça, né? Você acorda e pensa, hum, que preguiça de gravar, que preguiça de fazer roteiro, que preguiça de editar. Eu acho que preguiça todo mundo tem. Mas eu quero que vocês saibam que com o que eu faço, eu nunca, em nenhum dia da minha vida, eu acordo triste com o meu trabalho. Cara, isso nunca aconteceu desde que eu comecei a trabalhar com o YouTube, desde que eu comecei a trabalhar com vocês, fazendo os vídeos e produzindo conteúdo. Eu não sei se tudo isso que eu tô falando pra vocês faz algum sentido, porque ainda é muito confuso tudo isso, sabe? Pra mim, então às vezes eu não consigo me expressar direito numa coisa que significa muito pra mim. Então desculpa se tiver meio confuso. Mas, assim, gente, a minha maior meta, quando eu fiz o meu canal, era fazer amigos, era conhecer pessoas novas. Isso foi uma coisa que eu super realizei. Quando eu fiz o meu canal, nunca a intenção era seguidores e era dinheiro. Era conhecer pessoas. E hoje, por causa do meu canal, eu conheci pessoas tão incríveis. Eu conheci pessoas tão maravilhosas. E o que é engraçado é que eu mesma me tornei uma pessoa melhor, sabe? O que, tipo, o canal fez comigo, o que vocês fazem comigo, o que os comentários de vocês todos os dias fazem, faz eu ser uma pessoa melhor, faz eu ser uma pessoa completamente diferente. Se vocês assistirem o meu primeiro vídeo, vocês vão ver que eu era uma pessoa extremamente tímida. Vocês vão ver que eu era uma pessoa super retraída. Eu não conseguia me expressar. Assim, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. E eu sinto que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? Super feliz com a vida profissionalmente. Que tem muitos amigos e que tem muitas pessoas pra conversar. Com certeza, com certeza, por causa de vocês. Eu posso dizer que o canal mudou completamente a minha vida. E é engraçado porque eu comecei como hobby. Foi, tipo, uma coisa muito inocente, sabe? Um dia eu apenas coloquei o meu celular, porque eu comecei a gravar vídeos com o celular. Um dia eu apenas peguei o meu celular. Eu não tinha tripé, eu coloquei ele conectado, assim, sabe? Apoiadinho na janela. E eu comecei a falar de mim, comecei a falar do meu dia. Comecei a mostrar pra vocês as maquiagens que eu fazia, os looks que eu usava. Foi tudo tão inocente. Eu não consigo acreditar. Até hoje, meio que a ficha não caiu. Que isso se tornou minha profissão. E aquela brincadeirinha, né? De conversar com a câmera, conversar com o celular. Hoje, se tornou isso. É difícil acreditar ainda pra mim, sabe? Meio que a ficha ainda não caiu. E às vezes você começa uma coisa tão na inocência, sabe? Tão na brincadeira. E essa mesma coisa acaba se tornando uma das coisas mais sérias da tua vida. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Muito, muito, muito obrigada por fazerem parte desse sonho. Por fazerem parte da minha vida. Vocês não fazem a mínima ideia do quanto isso é importante pra mim. E também dizer que essa placa aqui é de todos nós. Então, muito, muito, muito obrigada. E agora, eu não sei nem onde que eu vou colocar ela. Vou tentar colocar na minha parede. Mas provavelmente eu acho que eu não tenho... Eu não tenho opiniões suficientes. Mas a gente vai achar um lugarzinho pra colocar essa plaquinha aqui. Porque ela com certeza é muito especial. E, gente... É isso. Tá. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essa plaquinha aqui. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essa plaquinha aqui. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essa plaquinha aqui. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essa plaquinha aqui. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essa plaquinha aqui.